Oi pessoal, tudo bom? Repita comigo, nunca diga jamais, duas vezes, né? Gente, eu não resisti, eu tenho que só arrumar aqui uma solução pro meu vaso, né? Mas comprei uma orquídea hoje, ó. Não era da cor que eu queria, mas eu falei assim, ai, tá cheio de galhinho saindo aqui, aqui, ó, aqui tá saindo mais um, aqui também tá saindo mais outro. Falei assim, por que não, né? Vamos levar a bichinha, tá solitária lá, vamos levar, né? Peguei e comprei, 60 coroas, ó, 60 coroas. Aí as pessoas me perguntam, quanto que é esse valor em real? 60 coroas é mais ou menos 30 reais, tá bom, gente? Depende muito da cotação, então vamos jogar por alto uns 30 reais, tá bom? Ó, só que o problema dela é o seguinte, ó, o potinho dela não entra no meu vaso. Consegui achar o vaso menor, né, pra fazer par, achei tão fofinho, falei assim, vou comprar, né? Mas aí eu não sei como é que eu vou fazer. Eu não sou muito fã, por exemplo, de tirar, deixar só a raiz no vaso. Eu não gosto muito, não, eu gosto de ter o substrato, porque aí eu não me preocupo tanto em ficar regando, entendeu? Mas é isso, plantinha nova, né? Pra cá, pra minha, pra minha, pro meu armário, tá aí, ó. Ignora aquela, aqueles remédios dali, tá? Que vai tudo pra doação lá pro hospital. Aí, ó, aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá mais ou menos aqui os meus vasos, ó. Tá vendo? Vou comprar hoje as pedrinhas, eu tava pesquisando, aliás, pesquisando não, fui em três lojas, eles não têm, mas a única loja que vende aqui no Insta é online. Então, eu tenho que comprar online, depois eu buscar na loja. Não faz o mínimo do sentido, né? Mas, enfim. Aí eu vou encher com mais areia pra não dar infestação de mosquito, como eu tive no meu outro vaso, né? Que eu tive que trocar tudo, né? E aí eu vou colocar pedrinha e pronto, né? Vai ficar um vaso mega pesado, mas... É nóis, né? E tá aí, gente, a minha orquídea. Ah, alguém me perguntou sobre os meus quadrinhos aqui da parede, né? Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, aí, ó. Tá? Esses quadrinhos menores é uma menina que faz aqui na Dinamarca, ela desenha à mão. Aí eu comprei os quatro dela e os três eu imprimi da internet. E é isso, pessoal. Beijo, abraço e mais orquídea, gente. Mais orquídea. Vamos ver, né? Vamos ver. Não vou mais comprar orquídea, nunca mais. Beijo, tchau.